A escolha de hoje é a peça O Libertino, que está no Teatro da Trindade. E a atriz que está comigo para falar desta peça é Maria João Abreu. Olá, que prazer enorme. Olá, Marta. Tudo bem, Marta? Fácil de Madame, não é? Madame Terrebus, uma figarista. É uma mulher muito inteligente, muito complexa, mas ao mesmo tempo muito sofrida, que aproveita-se das pessoas, dizendo-se retratista, e através disso depois dá o golpe do baú. Tudo isto inserido num texto brilhante do Eric Emanuel Schmitt, numa peça que retrata o Diderot, um filósofo do século XVIII, a quem é encomendado o tema da moral para a enciclopédia. E através de várias mulheres que passam por ele, que se cruzam com ele, vão-lhe alterando e ele vai-se tornando contraditório no que respeita à moral. E ele é o Libertino? Ele é o Libertino, despertado aqui pelo José Raposo. Neste caso, quem é que temos mais no elenco? Temos depois a Madame Diderot, que é a custódia galego, a menina do barro, que é a filha do dono desta casa, onde... Que é um castelo. Que é um castelo onde o Diderot está hospedado, que é a Filomena Cautela, a filha do Diderot, a Diana Costa e Silva, e o baronet, que é, digamos que, um secretário, um aprendiz, um filósofo, que é o Tiago Aldeia. As pessoas que nos estão a ver ainda podem vir aqui ao Teatro da Trindade, eu deixo até 15 de Abril, mas tu já podes, a esta altura, dar um feedback daquilo que tem sido, ou seja, o sentido do público. O que é que as pessoas... É maravilhoso, porque as pessoas que vêm gostam imenso, não é? E depois também temos o feedback dos nossos colegas. Infelizmente, temos tido sempre a casa cheia. Eu já ouvi dizer que é muito bom. Aliás, ontem um colega, que nem tem nada a ver com isto, disse que foi ao Ticket Line e vocês estão em primaipa, no top das vendas. O que é fantástico. Pronto, também acho que temos uma equipa maravilhosa. E este texto é delicioso. É um bocadinho denso, mas não deixa de ser muito transversal e abrangente, porque acho que qualquer pessoa, mesmo que não entenda uma ou outra palavra, percebe depois o conceito. É uma comédia filosófica. As pessoas riem-se, mas também pensam e, quiçá, se alguém chora. E como é para ti voltar a contracenar com o José Raposo? Há quantos anos vocês não contracenavam os meus? Quase há cinco anos. É muito bom. Então, o José é um grande ator, um grande amigo. E é maravilhoso. Já temos imensa complexidade. É muito bom estar no palco com ele. Deixo-te aqui a oportunidade. Agora sim, olhaste para a câmara e convidares todos que queiram. Então, meu querido público, cá estamos a fazer o Libertino, no Teatro da Trindade, de quarta a domingo, às 21h, e ao domingo, às 16h. Venham ver. Eu acho que vão gostar.